Música Abri os meus lábios ao Senhor e a minha boca anunciará o vosso louvor. Olá, minha irmã, meu irmão, louvado seja nosso Deus. Te convido agora a se colocar na presença de Deus mais uma vez e falar, Senhor, eu estou aqui. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque eu estou aqui. Podia ter feito muitas outras opções, mas eu estou aqui. E esse mérito, meu Deus, não é meu. Esse mérito é vosso. Porque a tua palavra ensina que ninguém chega até Deus se não for convidado por Ele. Então, meu Deus, eu te agradeço porque o Senhor me convidou para estar aqui. É do teu agrado que eu esteja aqui. Diga isso para Deus. É do teu agrado, meu Deus, que eu esteja aqui. E já que é o Senhor que quer e me convidou, e eu estou muito feliz por isso, então eu te peço, atenda então, Senhor, a minha necessidade e o meu pedido. Peça para Deus aquilo que você precisa. Tenha essa liberdade com Ele. E vamos iniciar o nosso programa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Da Virgem Maria nascerá o Salvador. Faz essa oração. Da Virgem Maria nascerá o Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E vamos juntos, rezarmos agora o nosso ato de contrição. Vinde, Senhor Jesus, despertar nossa fé vacilante. Fazei-nos caminhar com segurança pela claridade de vossa luz. E dai-nos um coração generoso, humilde e confiante, para que todos vejam a razão de nossa esperança. Amém. Durante toda essa semana, vamos pedir juntos que a estrela de Belém brilhe em nossos caminhos. Hoje, nós pedimos ao Senhor com Maria que o amor nos faça renascer, curando no mais profundo de nosso ser. Que nunca abandonemos as coisas de Deus, para que tenhamos sempre valores perenes e inesgotáveis, conduzindo nossas vidas para o perdão, a esperança, a cura e a libertação. Para que tudo isso se manifeste em nossa vida, rezemos juntos o Salmo 66. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação entre os povos. Senhor, dai-nos a graça de acolher a mensagem da luz que é Jesus. E agora, um momento especial, aquele em que nós abrimos o nosso coração e deixamos o Senhor nos abençoar com as Suas palavras. Lembrando que a Palavra de Deus, ela tem o poder de criar, de transformar, de curar, de libertar, de tudo na nossa vida. Vamos crer e vamos desejar a experiência com a Palavra de Deus. Rezemos, clamando o Espírito Santo de Deus agora. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Boa noite, Francisco Júnior. Boa noite, queridos telespectadores. E hoje, mais uma vez, vivendo a Palavra. A Palavra que nos salva. A Palavra que nos abre os olhos para enxergar melhor a multidão. Para enxergar o mundo melhor. Ouçamos capítulo 9, versículos 27 ao 31 do Evangelho segundo São Mateus. Partindo Jesus dali, dois cegos o seguiram gritando. Tente compaixão de nós, filho de Davi. Quando entrou em casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus lhes perguntou. Acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam, sim, Senhor. Então, tocou nos olhos deles, dizendo, faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu, tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. De fato, queridos irmãos, essa é a palavra da salvação. Porque Jesus, ao abrir os olhos daqueles homens, deram, deu a eles, digo, uma dignidade profunda de vida. Receberam, a partir daquele momento, o desejo de fazer da sua vida uma vida digna. Uma vida solidária com todas as outras pessoas. Porque uma pessoa cega, queridos irmãos, na época de Jesus, nós usamos o termo hoje, politicamente correto, que é deficiente visual. E o deficiente visual pode muito bem trabalhar hoje, pode trabalhar em vários setores. Porque o deficiente visual aguça os outros sentidos. Aguça a audição, aguça o olfato e outros sentidos. E pode muito bem, através do braile, fazer as leituras e trabalhar em presas normalmente. Mas, na época de Jesus, esses cegos eram condenados a morrer. Porque não podiam trabalhar, não podiam viver. Então, só Jesus, para dar a eles uma esperança nova. Jesus abriu os seus olhos, disse, Éfata, queridos irmãos, significa, abre-te. No ritual do batismo antigo, e hoje nós podemos utilizá-lo de maneira opcional, o sacerdote pode tocar os ouvidos, os olhos e a boca da criança e dizer, Éfata, que o Senhor abra os teus ouvidos para ouvir a palavra, e que o Senhor abra a tua boca para que tu possas anunciar tudo aquilo que os teus ouvidos puderam ouvir. Que o Senhor abençoe os teus olhos para que tu possas enxergar a beleza do mundo novo. É o que Jesus veio fazer hoje a esses irmãos que estavam sem esperança, sem condições de vida, sem ver os horizontes, sem enxergar o mundo melhor. Nós podemos, queridos irmãos, hoje, partindo desta palavra, ver muitas pessoas, mas muitas vezes não enxergamos ninguém. Muitas vezes olhamos as pessoas de maneira, eu diria, de maneira tradicional, sem enxergar a beleza que cada uma das pessoas carrega em seu coração. Nós podemos olhar, mas sem penetrar a nossa visão, na vida e no sentimento das pessoas. Nós podemos ver a multidão hoje, mas não enxergar ninguém, queridos irmãos. Jesus hoje, nesta palavra, que outrora fez com que os olhos daqueles cegos se abriram, Jesus hoje, nesta palavra, quer convidá-lo a enxergar o mundo melhor. Quem sabe hoje, na sua casa, em nossa casa, possamos enxergar aquela pessoa que está conosco a trabalhar e que muitas vezes não olhamos com a dignidade de que ela precisa ser olhada. Nós podemos enxergar uma pessoa na rua e ver uma pessoa que está a trabalhar com um olhar diferente, que muitas vezes, discriminatório, nós olhávamos. Hoje, Jesus nos faz um convite para rever os nossos conceitos, porque Ele quer abrir os nossos olhos, os seus olhos, para enxergar melhor o mundo, para ver o mundo melhor, para enxergar o mundo de maneira diferente, para enxergar o mundo com o olhar de Jesus, para enxergar o mundo com os óculos, e óculos, em latim significa olho, para enxergar o mundo com o olhar de Jesus, com os óculos de Jesus. E assim nós vamos mudar a nossa forma de olhar. E até a nossa forma de olhar vai fazer com que nós não discriminemos mais as pessoas no vestir, no andar e no ser. Passamos isso. Deixemos que essa palavra de Jesus, que outrora curou os cegos que não podiam ver, possa também nos curar, para que possamos não apenas ver, mas enxergar de fato as pessoas que de fato trazem alegria e paz para as nossas vidas. Amém. Coloca a mão no seu coração e expressa. Tenho que anunciar Jesus. Tenho que anunciar Jesus. Você também quer anunciar Jesus? Quero, Francisco Júlio, mas eu não tenho tempo, eu não dou conta, eu tenho dificuldade. Bem, tantas são as dificuldades. Nós queremos ajudar você. Entre no nosso site, www.confranciscojr.com.br e partilhe, seja conosco um co-evangelizador. Vamos juntos anunciar Jesus a todos que amamos e queremos que tenham também essa experiência com Deus. E hoje nós acolhemos a pergunta da dona Neuza, da Vila Cristina, que pergunta assim, Francisco Júnior, o que são as antífonas do O? Interessante a pergunta, né? Você deve ter ficado curioso tanto quanto eu. Antífonas do O, que é o seguinte. Deusa, o nome antífonas do O procede do fato de todas as invocações começarem com a interjeição O. E a forma mais tradicional de novena de Natal, que surgiu no século VII, eram cantadas em latim e é composta de sete invocações. E a cada dia Jesus é invocado com um título bíblico importante. As invocações são as seguintes. Ó Sabedoria, ó Adonai, ó Raiz de Jessé, ó Chave de Jeraví, ó Sol Nascente, ó Rei das Nações, ó Emmanuel. Essa novena normalmente é feita nos sete últimos dias que antecedem o Natal. E nós extraímos essa resposta do livro Advento de Natal, do padre José Bertolini, página 25. Rezemos agora com Nossa Senhora, Mãe do Bom Conselho, Gloriosíssima Virgem Maria, escolhida pelo Eterno Conselho, para Mãe do Verbo e Advogada dos Pecadores, eu, o mais indigno dos vossos servos, a vós recorro, para que me sejais guia e conselheira nesta vida. Amém. Porque todos nós podemos ser santos. A história de fé de hoje, eu não sei se ela é criada, inventada ou se ela é fato verídico. Mas se ela foi inventada, bem que ela pode ser verídica. Ela conta a história de dois irmãos que começaram a trabalhar como faxineiros numa grande empresa. Passado algum tempo, foi oferecido a eles a oportunidade de fazer o supletivo, como dizia na época. E um irmão quis estudar, o outro achou um absurdo, fazer hora extra sem ganhar nada por isso. E assim sucessivamente foram acontecendo várias oportunidades. O irmão, um sempre agarrava elas, estudava, se esforçava, fazia cursos, e aí veio línguas informáticas, treinamento de vendas, e ele foi crescendo, foi galgando espaços da empresa. O outro, sempre com todas as desculpas para não ser explorado, ele acabava nunca fazendo nada além daquilo que era seu trabalho como faxina. E ele tinha todas as desculpas, ele tinha o horário do futebol, o barzinho, a festa, o amigo, e daí por diante. Passado alguns anos, o irmão, ele cresceu, e ele não se tornou simplesmente mais um gerente de uma das lojas, da rede de lojas, ele se tornou o gerente. Ele era admirado e servia como modelo para todos os outros. E num belo momento, resolveram fazer então uma homenagem a ele, uma festa, reunindo todos os funcionários da empresa, que era muito grande, para homenagear aquele rapaz que crescera tanto. Alguém que não conhecia muito a sua história, estava vendo a homenagem e acabou ficando do lado do faxineiro, irmão dele. E ele começou a elogiar, nossa, mas que cara fantástico esse gerente, né? Como ele é habilidoso, como ele cresceu e tudo. Nisto, o faxineiro diz assim, pois é, ele é meu irmão. O outro olhou para ele, olhou. Tem certeza? O gerente e o faxineiro são irmãos? Ele sim. É que ele teve sorte na vida, você sabe como é. Pois é. Eu não sei bem como é ter sorte na vida, não. A gente sabe o que é resultado, trabalho, esforço. E esse tipo de sorte, eu acredito que todos nós podemos ter. Deus abre a porta, mas se você não caminhar com as próprias pernas e passar por ela, você vai ter dificuldade de sair. Então, com certeza, pedimos pedir a Deus a oportunidade, podemos pedir a Deus as oportunidades, mas temos que estar dispostos a ir em frente e agarrá-las. Rezemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.